Olá Mônica, olá Fernando, olá pessoal da TV Alerj, um prazer imenso estar aqui com vocês. Vem aí a Leão de Nova Iguaçu. Eu estou aqui com a comissão, com os coreógrafos da comissão de frente da Leão de Nova Iguaçu, a Flávia e o Marcos. Primeiramente, boa noite. Alegria imensa de estar nesse carnaval depois de tanta dificuldade, depois de encarar uma pandemia. Como é que foi para chegar até aqui e me conta como é que é a emoção e a alegria de estar finalmente ao vivo na Intendente Magalhães. É, foi bem tenso chegar até aqui, né? Mas hoje estamos explodindo de tanta alegria. Está prontinho para começar e Marcos, me diz uma coisa, ensaio tudo ok, está com vontade de nota 10. Mas quero saber de você o seguinte, tem surpresa hoje na Avenida Intendente Magalhães com a sua comissão de frente, sua e da Flávia? Tem, tem. Depois de dois anos de espera, agora no carnaval do recomeço, é claro que a comissão de frente da Leão de Nova Iguaçu tem surpresa, né Flávia? Vai contar jamais, né? Não, já já, aguardem, já já. Daqui a pouquinho vai contar. Muito obrigado e eu sei que vocês vão abrir uma responsabilidade muito grande. Eu vou liberar, gente, porque eles precisam, é a comissão de frente, né? Número 1. Muito obrigado, tá bom? Vou falar agora aqui, já rapidinho, com o Mestre Sala e Porta Bandeira, que já está aqui com a gente. Opa, está aqui? Olha lá. Eu consigo chegar até lá? Vamos lá. Mestre Sala e Porta Bandeira, tenho a bondade. E olha, gente, que surpresa maravilhosa, a Porta Bandeira, mamãe, que está chegando aí, uma gestante de Porta Bandeira. Vem cá, tem risco nenhum, nem para você, nem para o bebê? Pode girar à vontade? Posso girar à vontade. A Maitê já está girando desde o início da gestação, com o meu médico sempre acompanhando tudo de pertinho e fomos liberadas para desfilar. Coisa mais linda na terra. Então os ensaios também foram gravidinhas, deu tudo certo? Deu tudo certo. Já estou entrando no sexto mês e, né, esse período de preparo todo foi sempre barrigudinha. Que coisa mais linda. Saúde e sorte para você e para o bebê e boa sorte na avenida. Vou falar com o Mestre Sala rapidinho. E aí, conta para a gente como é que é ensaiar com a gestante. Deu tudo certo para você, para a evolução. É uma experiência bacana? É diferente? Já fez isso antes? Mata essa curiosidade aí. Então, momento único, estreante com a Amanda. Usamos todos os cuidados. Até porque, olha, está com... Quanto mês a Amanda? Entrando no sexto mês, a gente tem aquele detalhezinho. A coreografia foi pensada por causa da gravidez. E, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos embora entrar na avenida e mostrar o ridículo do leão. E a gente está super curioso para saber como é que vai ficar isso aí. Então, gente, boa sorte, bom carnaval e que venha nota 10, tá bom? De coração. Agora, um beijo para os comentários de Ludmilla, Fernando Cabeção e, é claro, a comunicação agradabilíssima de Mônica e Fernando. É com vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau!